Eu sinto, Fernando, nas Forças Armadas um certo autismo por parte dos seus comandantes. Periodicamente a Comissão Nacional da Verdade divulga seus relatórios preliminares de pesquisa apontando fatos muito graves que ocorreram no período da ditadura militar. Caso Rio Centro, caso Rubens Paiva, caso da Casa da Morte de Petrópolis, com provas, com depoimentos, testemunhais, com evidências que foram localizadas. E a reação das Forças Armadas, o comando das Forças Armadas, tem sido um tanto quanto autista. Eles não reagem, não reagem. Sempre que há alguma informação, a imprensa vai procurar o outro lado, vai procurar saber qual é a posição, eles dizem que não comentam as atividades da comissão. Eu tenho receio de que isto tenha sido percebido em escalões inferiores como uma espécie de, ou tenha estimulado em escalões inferiores, uma certa resistência a apoiar a Comissão Nacional da Verdade.